Vou começar esse vídeo apresentando a Estátua da Liberdade de Maceió, que logo aqui em frente tem um encontro de carros antigos que acontece semanalmente, às quintas-feiras à noite. E daqui a pouco a gente fala um pouco sobre essa Estátua da Liberdade também, que é um assunto bem interessante, é um pouco de história, enfim. Mas vamos ao que interessa, já que esse perfil é um perfil automotivo e obviamente que a maioria que me segue aqui segue em função dessas postagens também, né? Então, eu pude perceber aqui que a turma é bem eclética, gosta desde os carros originais, como a gente vê esse Fusco, esse Fiat, e também os carros já mexidões aí, como o Jeep, o Santana ali rebaixado. Enfim, chegou aqui a pouco essa réplica de Porsche, muito bonitinho o carro, mais um Fiat que meia, um F100. Obrigado! Valeu! E é um, como eu dizia, um encontro eclético, onde tem a turma dos antigos e também a turma dos modificados. Olha aí que legal, o Jeep, tem uns cortes convencidos chegando. Os anos 90, que eram com tudo, né, pessoal? Ali os ômegas que eu fotografei há pouco nos stories, né? O GTI ali atrás. Fusca Azul causando ali na porta das escolas. E eu só tenho a agradecer ao pessoal aí que fui muito bem recebido, trataram aí realmente muito bem. Tá sendo um prazer aí conhecer a turma e os carros do grupo. E se você for de Maceió, fica aí o convite. Maceió é região pra que venha prestigiar o encontro do pessoal. Eu já comi ali um espetinho, tomei uma Coca-Cola. É isso aí, meus amigos. Até a próxima publicação. Um abraço a todos.